Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje nós vamos falar por que que esse galho aqui não pode crescer, por que que não podemos deixar esse galho crescer sempre, ele precisa ser cortado. Isso aqui é o que a gente chama de broto ladrão. Quer entender sobre o que é isso? Assiste esse vídeo até o final e olha, nesse vídeo aqui tem uma novidade, tá? Dá uma olhada aí na vinheta nova aqui do canal. Olha, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, tá? E marca o sininho ali do lado do botão de inscrição pra você ser sempre notificado quando tivermos novos vídeos por aqui. Você já ouviu falar que é broto ladrão nas rosas do deserto? Sim, o que que seria isso, professor? É um broto que está ali sugando seiva. Isso acontece quando você tem uma planta enxertada. Quando você faz um enxerto, olha, vou mostrar essa aqui pra vocês. Olha esse enxerto aqui em cima, olha como ele tá mirradinho, né? Eu podei ele e olha o desenvolvimento dele como tá lento. Tem um galhinho só saindo aqui do lado, tá até com um botãozinho aqui se desenvolvendo, né? Agora, por que que esse enxerto não se desenvolve, né? Por que que esse enxerto não tá crescendo como poderia? Aí você olha aqui pro cavalo, você vê essa brotação aqui saindo do cavalo. Quando a gente faz um enxerto, o nosso interesse é na brotação do enxerto que tá aqui em cima, né? Então a gente quer que os brotos dele nasçam e a gente quer que esses brotos se desenvolvam e um dia produzam a tão desejada flor que foi enxertada aqui, né? Então quando você deixa esses brotos saírem aqui do cavalo, aqui embaixo, esses brotos ficam sugando seiva do cavalo e impedindo que a seiva vá na quantidade que deveria aqui pro enxerto, porque esse enxerto aí precisa de bastante seiva pra se desenvolver. Aí o que acontece? Você tem aí uma diminuição no desenvolvimento do enxerto. Isso acontece bastante, gente, tá? Então fiquem de olhos nos enxertos de vocês, porque muita gente faz enxerto e não entende porque alguns enxertos ali não estão se desenvolvendo e quando você vai ver, tem uma brotação ali saindo do cavalo. Então olha como a brotação do cavalo, ela está bem mais desenvolvida, né? Então ela está aqui a pleno desenvolvimento, sugando a seiva, direcionando aqui, desviando a seiva do cavalo. A seiva está indo aqui, alimentando essa brotação, enquanto o nosso enxerto aqui, coitado, e é um enxerto belíssimo de uma Tóquio, quero ver esse enxerto se desenvolver, né? Então eu quero tirar essa, eu tenho que tirar essa brotação aqui para a seiva voltar a ser direcionada na sua totalidade para o enxerto, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos podar esses brotos ladrões aqui, olha, são dois brotos e a gente vai retirar esses brotos para que a seiva volte a circular diretamente aqui para o enxerto. Então é muito simples, ó, você vai aqui, pode ser com estilete, com tesoura de poda, você vai retirar aí esses brotos, tá? Que estão sugando seiva do seu cavalo. Pronto, você liberou o seu cavalo ali para levar a seiva diretamente aqui para o enxerto. Tá gostando desse vídeo? Olha, deixa o seu like, tá? Curta esse vídeo e compartilhe à vontade aí nos grupos que você faz parte. Olha, outro motivo que um enxerto pode não se desenvolver é quando você tem cavalos muito pequenos ou muito jovens ali que estão sendo enxertados, né? Por exemplo, flores como essa aqui, que é uma buquê, uma bridal buquê, produzem muitas flores ao mesmo tempo, requerem muita energia do cavalo. Então nada adianta você enxertar essa bridal em um cavalo muito jovem, então porque você vai ter aí dificuldade na produção dessas flores. É o que acontece, abortamento de botões, as flores não chegam nem a abrir ou essas flores elas vêm com má formação. Então fiquem atentos, se você for fazer enxerto, procure fazer em cavalos que já sejam mais robustos. Cavalos que tenham pelo menos ali 10 meses de idade, tá? E que sejam ali bem desenvolvidos. Então na hora de comprar, fique atento aí se o seu vendedor está ali mandando enxertos em cavalos bem desenvolvidos, porque quando você recebe enxerto em cavalo muito jovem, você vai ter um enxerto que vai ter mais dificuldades de se desenvolver, principalmente se for enxerto de uma flor como essa aqui, multipétolas, buquê, flores que exigem muito do metabolismo do cavalo. Se você quer ajudar ainda um enxerto a se desenvolver, você pode melhorar a adubação dele. Você fornece uma adubação mais rica em nitrogênio, coloca mais nitrogênio na sua adubação e esse nitrogênio vai ajudar na brotação, já que o nitrogênio é um nutriente que estimula o crescimento da parte vegetativa da sua rosa do deserto, que corresponde justamente às folhas, às brotações, os ramos, tudo isso é estimulado pelo nitrogênio. Então se você tem um enxerto que não está se desenvolvendo muito bem, você faz uma adubação aí rica em nitrogênio para ajudar nesse enxerto a se desenvolver. E é isso gente, se você faz enxerto, se você adquire enxertos aí, se você tem plantas enxertadas, você pode ficar atento aí se esse enxerto está se desenvolvendo bem ou não e o mau desenvolvimento do enxerto pode estar muito influenciado por um desses três fatores, que é o broto ladrão, que é um cavalo muito jovem ou uma adubação que está deficiente em nitrogênio. E claro, não esqueça de fornecer muito sol para esses enxertos se desenvolverem e florescerem o quanto antes, tá bom? E para quem se pergunta, a média de crescimento de floração de um enxerto pode variar, mas é em torno ali de três a quatro meses após a enxertia, tá? Então após três, quatro meses você pode ter ali e esperar a primeira floração daquele enxerto. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar à vontade, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri